Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. A COVID-19 Maldelos e majestade, paz sobre a terra, justiça e caridade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje dia 31 de março celebra a igreja a vida dessa grande beata Joana de Toulouse. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 31 de março os santos. Em Argol, localidade da antiga Pérsia, hoje no Irão, São Benjamim, diácono, que, por persistir em pregar a palavra de Deus, no reinado de Vararane V, torturado com canas agudas cravadas nas unhas, consumou o seu martírio. Morte no ano 420. Em Roma, a comemoração de Santa Balbina, cuja basílica no Monte Aventino testemunha a veneração do seu nome. Morte no ano 595. Em Colônia, na Austrásia, atualmente na Alemanha, Santo Agilolfo, bispo, ilustre pela sua pregação e santidade de vida. Data da morte incerta entre 751752. Em Borgo Sandonino, localidade da província de Parma, na Itália, São Guido, abade do Mosteiro de Pomposa, que, depois de ter recebido muitos discípulos e construído edifícios sagrados, se consagrou inteiramente a oração, a contemplação e ao culto divino, e quis viver no ermo para se concentrar só em Deus. Morte no ano 1046. Em Udmi, no território de Friuli-Venezia-Giúlia, região da Itália, o Beato Boaventura de Forli, presbítero da Ordem dos Servos de Maria, que, pregando em diversas regiões da Itália, exortou o povo à penitência e morreu octogenário durante uma pregação quaresmal. Morte no ano 1491. Em Carlisle, na Inglaterra, a comemoração do Beato Cristóvão Robinson, presbítero e mártir, que foi testemunha do martírio de São João Boste, passado algum tempo, no reinado de Isabel I, também ele, conduzido a forca em dia desconhecido, igualmente em ódio ao sacerdócio recebeu a coroa de glória. Morte no ano 1597. Em Ravensbruck, localidade da Alemanha, a Beata Natália Tulasiewicz, mártir, que, durante a ocupação militar da Polônia, sua pátria, depois de ter sido encerrada num campo de concentração por sequazes de uma nefasta doutrina hostil à dignidade humana e à fé, com a inalação de gás letal entregou a alma a Deus. Morte no ano 1945. Vida da Beata Joana de Toulouse, de família nobre, nasceu no reino de Navarra, e decidiu viver reclusa, no convento carmelita de Toulouse, França, onde se distinguiu por sua austeridade. Joana amava falar das coisas celestes com os jovens religiosos e rezava muito por eles, o que por sua vez lhe trazia grande proveito espiritual. Isto não nos causa estranheza, pois a Beata viveu antes mesmo da clausura assumir a estrutura que nos séculos posteriores adquiriu. Embora o seu culto seja oficial, as informações sobre ela são muito escassas a ponto de não se saber as datas exatas de nascimento e de morte. A sua vida pode ser colocada entre os séculos XIV e XV, pois o seu nome não aparece nos catálogos dos santos carmelitas da segunda metade do século XIV, nem na lista dos santos da ordem redigida por João Grossi, falecido em 1437, da província carmelitana de Toulouse. Joana é citada ao mesmo tempo como terciária e como monja, não é de se excluir que tenha professado a regra carmelitana, como fizeram outras mulheres com versas suas contemporâneas. Após sua morte, os fiéis atribuíram à sua intercessão numerosos milagres. Na França se diz que Joana teria nascido em 1220 e falecido em 25 de agosto de 1271. Era filha e herdeira de Raimundo VII, conde de Toulouse, e de Joana da Inglaterra. Ela mesma era condessa de Toulouse desde 1249 até sua morte. Joana recebeu o hábito de terciária das mãos de São Simão Stock, merecendo assim ser considerada fundadora da Ordem Terceira do Carmelo. Ela não apenas empregou inteiramente o seu tempo, como também o seu dinheiro, para a formação dos religiosos carmelitas. Entre 1452 e 1474, o arcebispo de Toulouse, Bernardo do Rosier, exumou o corpo de Joana colocando-o em uma urna que foi colocada em uma capela da igreja carmelitana da cidade. Na ocasião, concedeu uma indulgência de 40 dias àqueles que visitassem as suas relíquias. Posteriormente foram feitos reconhecimento de suas relíquias nos anos de 1616, 1656 e 1688, e em 1656 foi notado que o braço e a mão direita estavam faltando, transferidos para a Espanha pelo prior-geral, Henrique Silvio, durante uma visita ao convento, e em 1688 faltavam também a mão esquerda e alguns dentes. Depois da Revolução Francesa, durante a demolição da Igreja Carmelitana de Toulouse, em 1805, os restos de Joana foram encontrados em uma parede, junto com o documento de reconhecimento de 1688 e algumas orações que a Beata recitava habitualmente. Levados para a Igreja Metropolitana de Santo Estevão, os seus despojos foram sepultados na Capela de São Vicente de Paulo, até que em 1893, por ocasião da beatificação, foi novamente exumado e colocado em um relicário de forma ogival. A Beata Joana de Toulouse foi oficialmente beatificada por Leão XIII em 1895. Porremos Ouvi, Senhor, as súplicas dos vossos fiéis que devotamente celebram as virtudes da Beata Joana. E concedei-lhes a graça de crescerem sempre no vosso amor e nele perseverarem até a morte. Por nosso Senhor amém. Beata Joana de Toulouse rogai por nós.